Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma casinha com esses material aqui ó reciclado Eu vou usar também esses material aqui ó, essas formas aqui ó, tava jogado no lixo, entendeu? Eu ajuntei tudinho e trouxe pra casa pra fazer artesanato, entendeu? Tem vários aqui ó, tem várias peças aqui E agora nós vamos fazer a montagem que vai ser o piso com esses material aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.